Bom dia pessoal, vamos limpar o sangue, tirar as impurezas, sangue grosso, vamos deixar ele fininho com o chá da folha da catingueira, tá? A flor também serve, ok? Ela é usada para vários benefícios tais como desinflamar a próstata, ok? Comeu comida estragada, fez mal, toma o chá da folha da catingueira, da raiz, da flor, da casca principalmente da casca, para ter intoxicação intestinal, ok? Toma o chá da folha da catingueira para limpar o sangue, ok? Muita gente morrendo de infarto, AVC, entupimento de veia, sangue grosso, toma o chá da folha da catingueira, tá ok? Para deixar ele fininho, tirar as impurezas do sangue, afinar ele, ok? Para que ele possa fluir bem nas veias, ok? Também o chá da folha da catingueira vai reforçar o teu músculo cardíaco, vai reforçar as veias, ok? Com isso, também, ajudando muito no tratamento das varizes, ok? Tome o chá da folha da catingueira, vocês vão ter ótimos resultados também para celulite, tomando chá e lavando toda a área afetada Não é um chá, é um tratamento, ok? Duas, três semanas, conforme os resultados Eu estarei mostrando mais benefícios da folha da catingueira Da flor, da casca e da raiz Nos próximos vídeos, se o eterno permitir Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá